Pre-escolar Sleven Dili realiza a Ceremonia Gradação do Estudante na Inquitulolo Resenroar. Ceremonia Gradação do Badalassanolo Resenhat nebe reta na participação do Vice-Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, António Guterres, a lau e a Recinto Pre-escolar Perunas Ailoc Larandili, sexta-feira de semana. O Vice-Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, António Guterres, agradece a presença da escola que contribui no desenvolvimento do setor da educação. A ausência da pre-escolar importante teve o governo do Ministério da Educação e Juventude e no Desporto para continuar a formar as escolas muito votos. E também a pre-escolar de Timor, a junta 430, para a posto, 430. E daí a escola privada, sim, foi pre-escolar em S&E, daí daí a 76 escolas. Inclui pre-escolar em S&E, daí a gente acredita sempre que tem o governo. Incluímos o desistimento para que tem o ensino básico de S&E. E aí a gente acredita sempre que tem o governo, também a gente acredita sempre que tem o governo do setor da educação. E aí a gente acredita sempre que tem o ensino básico de S&E, daí a gente acredita sempre que tem o ensino básico de S&E. E aí a gente acredita sempre que tem o ensino básico de S&E. E aí a gente acredita sempre que tem o ensino básico de S&E. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL